Salve, salve, RC Energia e Plantão está no ar do seu programa esportivo D3 Lagoas, que fala do mundo dos esportes. Antes de começar o programa, um abraço aos alunos do mestre Celso de Taekwondo, que estiveram na Copa Centro-Oeste no último final de semana e trouxeram 13 medalhas. Amanhã tem uma reportagem com essa galera aí, firme e forte. Ontem à noite tivemos a última rodada da quarta, o último jogo da quarta rodada, São Paulo e Santos. Vamos conferir. O São Paulo venceu o Santos por 2 a 1 na noite desta segunda-feira no Morumbi. A vitória levou o Tricolor à quinta posição com 7 pontos. O São Paulo mostrou superioridade e permaneceu no ataque boa parte da disputa. O São Paulo abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, quando o Patrick recebeu na esquerda e cruzou para o meio da área, onde Caleri subiu e cabeceou com perfeição para superar o goleiro João Paulo. Um pouco antes do intervalo, o Peixe deixou tudo igual, quando o Léo Batistão cruzou o rasteiro para Marcos Leonardo chegar de carrinho para colocar no fundo do gol. Porém, o placar final foi definido apenas nos últimos minutos da etapa final, em um lance que causou muita reclamação. Aos 34 minutos, o juiz assinalou o pênalti com o auxílio do VAR, após a bola desviar na mão de Rodrigo Fernandes dentro da área. Em meio a muita reclamação dos Santistas, o atacante Luciano cobrou a penalidade com perfeição para fechar o placar em 2 a 1. Com a derrota, o Peixe perdeu a oportunidade de assumir a liderança isolada da competição após o revés. A equipe também ficou com 7 pontos, mas na sexta posição. E como sempre, você já sabe, porque aqui a gente acompanha a coletiva de imprensa, e o Rogério Senna foi expulso e não pôde acompanhar. Quem teve que dar a explicação da vitória, na verdade, se explicar, foi o Charles Rembert, ele que é auxiliar técnico. Primeiro, a minha experiência num clássico, na verdade, foi muito tranquila, porque o resultado vitorioso que a gente conseguiu hoje foi consequência de uma estratégia que foi desenhada durante a semana do nosso treinador, de treinos que foram feitos. Então, apenas eu fui uma ponte entre a estratégia do Rogério e os jogadores que executaram bem o que a gente tinha estabelecido durante os últimos treinos. Então, acho que eu fui numa posição muito tranquila, os jogadores foram numa situação muito tranquila, porque estava tudo bem desenhado e conseguimos executar o que tinha sido decidido. E com relação à estratégia de jogo, a gente tinha estudado o fato que eles jogavam numa... tinham uma variação tática, eles jogavam ou um 4-2-4 plago, ou jogavam... tinham jogado na primeira rodada do Brasileirão contra o Fluminense com o Losango no meio. E acabaram jogando hoje novamente com o Losango, e tínhamos treinado ontem essa possibilidade, então os jogadores já estavam bem preparados com relação a isso. E como é já de se esperar do lado do peixe, o Edu Dracena reclamou muito da arbitragem. Vamos conferir. Para a Federação Paulista, para todas as entidades, porque toda vez, contra o Santos, a gente sente prejudicado. Hoje, o que o Voadem e que o quarto árbitro e o Bandeira fez com o Santos, não pode fazer. Com todo o respeito ao profissional. Primeiro, foi falta. Segundo, a bola é do Santos. Pegou no jogador do São Paulo. E terceiro, como o Bandeirinha deu, apontou para o nosso lado, e depois ele voltou, nossos jogadores já estavam saindo. Ele tinha que ter a experiência de parar a jogada, não deixar a jogada seguir. E logo em seguida sai um pênalti, que isso prejudica um trabalho que a gente vem fazendo. Então, seu Seneme, o senhor que está agora comandando a arbitragem da CBF, que vocês reciclem esses árbitros. Reciclem esses árbitros que fazem esse tipo de situação. Eu não estou falando que eles são maus árbitros, mas eles têm que melhorar, como nós temos que melhorar. Eu estou aqui hoje indignado, porque eu estou cansado de ficar mandando ofício para a CBF. Dois recados rapidinho. Dia 6 de maio, sorteio, promoção de prêmios aqui na TVCHD, às 11 horas. E o segundo recado é que hoje à noite tem Palmeiras enfrentando o Independiente Petroleiro da Bolívia, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, pela Libertadores. E o Palmeiras é líder da chave e o Independiente já perdeu de 8 a 1. Amanhã até mais. Tchau, boa tarde.